E aí galera, esse é o jogo Fear 3, é um jogo FPS que mistura com elementos de survival horror, então as coisas bem assustadoras. Esse parece que é o irmão dele, a gente tá numa cadeia, a gente tem que fugir daqui. Tô jogando com o controle do Xbox, embora os botões não apareçam, mas é compatível. Graçante demais. Algumas partes são bem intensas. Se você não tomar cuidado, a munição acaba muito rápido, então... O que é que parece? Essa parte é foda. Pra quem não tá acostumado. Você também pode morrer muito rápido se tomar muitos danos, como se for. Você também não pode carregar muita munição, também é um limite. Não sei se, quem não importa. Só escutem-se e aproveitem o tempo de descanso. Take cover! Você vê isso? Get in, get in! Take cover! O que rápido tudo volta a você. A bichação do PCC. O que a gente pode identificar que está no Brasil? A bichão foi. A bichão foi. Ele sabe que está perdido. Não, não. Ei, realmente. I'm going to show you a woman. I'm going to kill him as well. Toe peor. Toe peor. Full house. He's over. Deuces. Oh, he's pissed now. I'm going to get all silent treatment. Ei, eat shit. Shit, he's loose. É, tem a função aqui também de câmera lenta que te ajuda muito nas situações mais difíceis, então é odiando isso aqui. Putz, suma pra caramba, se tivesse uma dificuldade maior aqui eu já tinha morrido faz tempo. Enemies sighted! Eyes front! Son of a bitch! Move in on him! Advancing! Shit! Got a man down! I need some help here! Cover me! Behind the counter! I got a visual! Copy, I'm going in! O jogo está rodando nas configurações máximas. Aqui está rodando a 30 fps estáveis. Estou jogando com uma AMD Radeon 6870, um Phenon 2x6, 1090, sem overclock nem nada, 8GB de RAM, DDR3. Mas o jogo parece que também é leve. Eu já joguei ele em máquinas mais... Máquinas... medianas. A iluminação, as sombras também achei muito bacana. Se manifesto. quarterback de 36 dados, que me agonam. Accessfal prova. Provo 25, você pode correr. Menhal bravo 25, você Montana? Synval bravo 25! Ludo vai, unquote... Não entendi,融 trembling, dont o seguinte. Precisamos ficar em comentário. É, acabamos a missão da pistola É, a música jogou É, isso mesmo, passou uma sombra por ali Esse jogo é bem assustador, ó, já escureceu Uma hora você tá no tiroteio, na ação lá, com os soldados Depois já muda pra uma parte mais sombria Então, ó, é, de repente, cara, pega você de surpresa O sangue que caiu de baixo pra cima Não, o cara já disse tudo, então você já sabe Se não quiser ser em vista, fique esperto com a lanterna TARGET! CONTACT RIGHT! TARGET! 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 das duas. Não tem jeito. Não tem jeito, não tem jeito. Ok, pode ser o cruz Você também não pode ficar muito nesse modo slow motion não, tem um tempo ali ó, essa bainha carregando. O que você tem? O que você tem? Esse joguinho é foda. Esse joguinho é foda. Isso é bacana cara, eu gostei, é um jogo que vale a pena comprar. O legal é que ele já vem em português aí, só que não é nenhuma tradução de site. Isso aqui já vem no jogo mesmo. É um dos primeiros jogos, não primeiro, mas é um dos primeiros a vir em português do Brasil né. Como diz aí que é português de português, algumas coisas parecem estranhas. Isso não, isso aqui é português daqui mesmo. Puts, é que eu sempre esqueço de onde tem aqui. Ajuda-me! 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 Pessoal joga latinha pela janela. Não é um jogo muito parado, é bem realista, assim, nesses pontos. Errei aqui, tô ruim pra caramba. Isso aí vai ganhando pontos só pra fazer certas coisas, como tiro na cabeça. É, fazer essas coisinhas aí que eu não entendi muito bem o que que é, mas enfim. Ah, cê... Ah, cê... Ah, cê... Ah, cê... Os caras tacam grada de fumaça aí fica foda. Lá, cê... Be help! I need some support, goddammit! Ah, cê... E aí, já quer ficar tenso de novo. Já vi que o ar tá meio pesado aqui. Os corpos se mexem. É, tem essa aqui. O que é esse cara? Enemies spotted! Twelve o'clock! It's here! Lost target! Caught him! Target spotted! Target spotted! Over there, by the door! Give me some cover fire! Affirmative! Ademogue! Son of a bitch! Ademogue! 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 I gotcha! Acai! Come in, this is Yankee 4-1. Halt a position in Mess Hall. If he comes through here, we'll tag him. O que é isso? 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 Puta do cacete. O senhor já está acabando. Já ganhou um bônus pro matar. Então assim, é um jogo interessante o problema. Não é aquele FPS enjoadinho. É só matar, matar, matar. Então é estratégico. O cara chato. O cara chato. Preciso. Abrei! Simp frenchir! Abrei! 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 O que é isso? Vamos lá! Vamos lá! Não! Vamos lá! Eu acho que ele está ficando tentando... Eu acho que ele está ficando tentando. Eu estou meio perdido porque faz tempo que eu não jogo esse jogo. Eu acho que ele está ficando tentando. 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 Eu tenho um atalante. 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 Eu acho que ele está ficando tentando. Eu acho que ele está ficando tentando. Tem um sangue também, se arrebenta os inimigos. Estou no Matheus. Enemies spotted! Cover me! We're getting torn up! Grenade! Get back! Get back! Can you see him? Moving up! Get back! We're getting torn up! We're getting torn up! We're getting torn up! Run! 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 Oh, son of a bitch! He got me! Foda, achei que tinha morrido. E agora vai passando na fase, que é começando os esgotos e depois vai pra favela. Acho que ele tem uma conexão muito forte para o momento, sendo que ele é mesmo uma turma. Quem jogou os jogos anteriores vai entender. Eu vou te dar uma vida. 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 Obrigado.